Olá, um cenário novo agora, ao ar livre. Muito legal aqui, com a restinha do sol, né? E aí, eu acho que não tem mais nada para falar para a crente, porque, gente, quanto mais a gente fala, parece que, como a minha amiga Edilva e Migueles falavam, que parece que, quanto mais desgraça, mais o crente acredita em Deus. E é o que eu vejo. É onde mais tem o nome de Deus, sabe? É onde tem mais desgraça. Pode observar, pode observar. É, é isso. Mas aí, como eu falei que não tem muita coisa para falar, né? Sobre isso, porque a gente fala, 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 fica igual o papagaio, né? E não serve para nada. Eu não vou ler o versículo da Bíblia para você, não. Vai ler você. Não, eu já li a Bíblia, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu não quero nem conversar com a Bíblia, já dei tantas peias nela. E agora eu quero falar de outro assunto. Qual é a minha preferência por homens? Bom, eu, quando eu era mais nova, hoje não, porque hoje eu não, sabe? Preferência não, por nenhum não. Mas, quando eu era nova, a minha preferência por homem, era homem mais velho. Vou falar qual é o tipo de homem que eu gosto. Eu gosto de homem sem barba, liso. De preferência, moreno. Tá? Agora, minutinho, deixa eu ver se tem gente olhando ali. Bom, não tem ninguém olhando, não. Eu estou rindo, gente, porque eu estou falando de uma coisa que tem nada a ver comigo. Negócio de amor, sabe? Eu estou rindo. Sei mais nem o que é amor. Mas, aí, era a minha preferência quando eu era nova. E, aí, eu gostava, gente, de homem mais velho do que eu, né? Ainda hoje, eu jamais, ainda hoje, eu jamais conseguiria gostar de um homem mais novo do que eu. Jamais, sabe? E, antigamente, eu era assim. Como eu falei aí, né? Eu não gostava de homem novo, não. Mais novo, não. E, aí, gente, eu gosto do tipo de homem, assim. É liso, como eu falei, né? Sem barba, em voz grossa. Não, eu gosto. Eu sempre gostei de homem da fala. A fala, assim, meia... Não é fina, mas... Ixi, caiu uma bananeira ali. Eu gosto de homem, da fala... Sabe aquela fala, assim, suave, né? Aquela fala suave, que não é grossa e nem é fina. Mas, é uma falinha quase rouca, sabe? Aquela vozinha de homem. É o tipo de voz que eu gosto do homem. E homem sem barba. E, aí... E, aí, gente, eu gosto de homem calado. Eu tô conversando aqui, mas eu sou meia calada. Eu gosto de homem calado. Sabe? E... Tá certo que tem as horas da pessoa conversar, né? E... E, também, eu gosto de homem... De homem sério. Eu acho que o homem... O homem, quanto mais sério, mais bonito fica. Aí, só que, assim... Não pode ser sério... Sério... Total... A vida toda, né? Sempre tem aquele momentinho dele. E, é assim, gente... Eu gosto de homem assim. Acho que eu não tenho mais o que conversar sobre isso. Não, porque... Até porque... Eu não... Tenho preferência, assim, mais por ninguém, não. Tô falando assim, no tempo que eu era nova, sabe? Que eu... No tempo que eu era nova, eu tinha essas preferências aí por homem assim. Eu acho bonito o homem que tem a fala. Eu... Eu... Eu não acho bonito aquele homem que tem a fala grossa, não, sabe? E vocês, pessoal? E vocês, Joyce? Que tipo de homem você gosta, Joyce? Fala grossa, de bigode, ou fala fina que nem eu. Não é fala fina, mas é aquela falinha rouca. Adoro homem com aquela voz. E aí, o que eu acho que é? 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 E aí, o que é? Obrigado.